Opa! Aqui é o iShow e vocês se lembram muito bem dessa bikezinha que tá aparecendo aí, né? Exatamente, é uma bike onde meu pai me trollou, velho ele pintou toda ela de rosa e tipo, foi muito estranho, mano, eu chegar e ver ela daquele jeito. Então, mano, o que que eu vou fazer? Hoje eu tô aqui com a minha nova, olha só fui dar um rolê com ela, porque eu sei que vocês curtem ela também então pediram pra ela aparecer aqui no canal, mas é que com ela eu tenho algumas outras ideias. Enfim por enquanto, o que eu preciso fazer, mano é só tirar aquela bike rosa da garagem e deixar pelo menos de um jeito bonito. Nesse exato momento, estou indo comprar a tinta pra eu pintar ela de todo preto, exatamente. Eu quero ver se vai ficar legal uma bike literalmente toda preta todos os detalhes, tudo, freio mano, o quadro, tudo. Eu acho que vai ficar muito da hora e o carro passou mano, com o passageiro olhando pra mim agora cheio de dó, velho. O cara olhou, tipo, muito assim. É porque, mano, um idiota segurando a câmera. Essas horas, só faltava ter alguém vindo ali, aí eu ia ficar enfim, pessoal, acompanhem comigo aí. Então, vou comprar lá a tinta toda preta. Vamos aqui pegar a nossa bikezinha porque a gente precisa ir lá. Mano, no momento a gente vai só descer. Descer é, como eu disse pra vocês, perfeito mas na hora de subir, cansa, hein, velho Ai, descer é uma maravilha Imagina se pra subir fosse igual pra descer. Meu Deus do céu velho, eu tô com uma mão. Se eu passar no buraco já era, pessoal Olha aqui, ó. Aquela famosa entrada onde, mano, vocês deram um like falaram pra eu entrar, mas eu não tenho coragem porque, mano, é muito estranho velho. Olha isso. Olha essa entradinha aleatória, mano. Não, olha... Não, não tem como Nossa, Deus me livre. Imagina isso aqui à noite, velho. Olha essa entrada tem até uma rodinha ali, parece um brinquedo quebrado. Olha isso aqui, eu não entro Vou embora daqui, filha. Eu tô aí, né? Embora Bom, já já eu chego na loja e eu volto pra vocês, beleza? Beleza, tranquilo Boa, mano, tô chegando aqui na loja de tinta Tinta comprada Tinta comprada, vamos que vamos Peguei, velho. Comprei um preto fosco, mano Exatamente. Tinha um preto brilhante e um fosco mas eu preferi porque eu nunca vi uma bike tipo, nunca mesmo, de verdade. É uma parada que eu achei que fosse comum. Mas eu nunca vi uma bike toda preta, toda preta fosca Então eu peguei a preto fosco e vamos ver se vai ficar da hora. Nossa, não vejo a hora de pintar. Então vamos que vamos porque eu quero pintar logo essa bike aí Partiu porque agora é a hora da subida A subida dá uma cansada, hein? Sem problemas É bom pra gente se exercitar, né, cara? Faz bem Que não, não, não. Bike é um exercício Vamos que vamos. Mano, dei uma parada aqui na sombra pra dar uma descansada Cansa, viada. Ainda mais agora O horário que o sol tá estralando, mano Mas enfim. Vou fazer até uns exercícios aqui, velho. Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver. Esse é bacana, velho Você pega, põe os pezão aqui assim, ó E manda ver, filho Subida no sol cansa, mano Pô, tô comprovando isso pra vocês Enfim, tô chegando em casa, mano E assim que eu começar a pintar ou for pintar ela Eu volto pra vocês Vamos nessa Bom, pessoal, agora é a hora, então Digam adeus pra essa bike rosa aqui Finalmente, antes, mano Só vejam como que essa bike tá no momento E depois eu vou fazer a comparação De como ela vai ficar toda preta Porque eu confio que vai ficar muito louco, mano Bom, pessoal, quando eu pintei as rodas dessa bike de preto Foi aqui Então nada mais justo do que pintar ela toda de preto No mesmo lugar, né, mano Nossa, tio, eu acho que vai ficar monstro Então vamos começar esse trampo aí Vai ser literalmente tudo preto E as luvinhas também não, né Só o banco e as luvinhas que não Então partiu, mano Vamos lá, velho Vamos lá, cara Estou apreensivo, velho Eu acho que vai ficar muito louco Mano, preto fosco Eu nunca vi nada de preto fosco Tô andando, tio Tá louco Calavanca Óbvio que não Esses mosquitos tão entrando na minha boca É, as mosquitos tão fazendo Sai por barra Mano, até o pedal vai ser preto Vai ser, mano, a bike ao black É, as mosquitos tão entrando na minha boca É, as mosquitos tão entrando na minha boca Nossa, mano Nossa, mano O mosquito grudou, velho Olha aí Olha isso O mosquito grudou na tinta, velho Nossa, que dó, velho Não sei se eu tô feliz ou triste Eu vou soprar ele, velho Pinta ele, pinta ele Nossa, mano O mosquitinho pintadinho de preto Ele morreu, mano, intoxicado Ah, velho Assassino, velho Puta, ele morreu, velho Fiquei com muita dó Ah, foi culpa dele, velho Nem tinha visto Ele já tava se intoxicando Preso na tinta Mas vamos continuar Que dó, velho Bom, hein, sim Vamos, né? Gravity You're pulling me down, down, down I just wanna keep up, keep up You're moving so fast without me Supersonic Supersonic É, já dá pra perceber uma diferença já, né, mano De como tá É, já dá pra perceber uma coisa Tá louco? Mano, olha o resultado como ficou, velho Ficou exatamente desse jeito Eu curti muito Ficou muito melhor Porque eu não aguentava mais ver aquela bike rosa E agora finalmente ela tá Mano, de um jeito que eu sempre pensei em fazer Antes mesmo de pintar ela de dourado Então agora ela tá aqui Eu não lixei Porque, mano, vocês sabem que essa bike aqui, velho Ela é guerreira, saca? Nossa, a gente já pintou ela umas quatro vezes E ela... Mano, olha isso, velho Fica perfeito Então, mano, é isso Espero que vocês tenham gostado Agora, os próximos vídeos serão aquela ali Que, inclusive, tadinha Tá deitada ali de repouso Você aprovou, velho? Da hora Ficou louco? Merece o like, velho? Merece Lógico que merece Ficou louco? E aí, cara? Os caras ficam olhando A gente gravar Fica querendo Pinta eles lá, Vido Eu vou lá pinta Vai lá Pinta lá Faz um riscão, vai Melhor não Melhor não Enfim, espero muito Vocês tenham gostado Olha só Tá até pegando fogo ali Aí é o problema Mano, olha o tanto de mosquito que tem aqui É horrível Vamos sair daqui Não, olha isso, velho Que isso, mano Meu Deus do céu Mas a bike ficou bom Ficou louco, olha lá Nossa, ela ficou literalmente É louco Preta Olha o black, cara Que isso Vamos dar uma voltinha com ela agora Pra vocês verem a diferença E é isso, cara Olha as marcas Isso aqui é o que sobrou De uma pintura Caraca Eu curti muito, mano Vocês gostaram? Desse jeito ficou minha bike toda preta Eu tô até com medo Porque, velho A gente nem esperou secar Mas tá bastante calor E eu tô até com medo De ficar encostando nas partes da bike, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado Só queria compartilhar isso com vocês Que finalmente a bike não é mais rosa Agora ela tá toda preta E é isso Eu e o Oxão Vou ficando por aqui Fiquem com as imagenzinhas agora da diferença Aquele beijão Aquele abraço E Falou Bom, então é isso, pessoal Fui Bom, então é isso, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri